Não importa onde tu mora, quem sempre tem a melhor vida é o dono do comércio, é o dono da empresa. Então é a verdade. Quando eu era moeque, cara, até isso, até hoje é assim. A gente vivia em bairro de periferia, não era favela, não era comunidade, bairro de periferia. Aqui é muito difícil tu encontrar realmente favelas. Tem bairros, né, algumas vocavidades que tem as casas mais humildes, mais longe de ser uma favela. Mas a gente morava em periferia, morava em quebrada, entre aspas, né. E por mais que aonde tu mora, por mais afastado que era o bairro, por mais remoto que era, aqueles bairros que tu tinha pra ir no centro da cidade, pegar ônibus, né, uma hora de viagem, aquele negócio todo. Tu podia ser, por exemplo, cara, lá numa zona rural, aonde não pega sinal de TV, aonde o rádio tem dificuldade de chegar. Mas não interessa. Sempre que tinha esses bairros, o melhor da rua, o melhor da quebrada era sempre o comerciante. Era sempre o dono do mercado, era sempre o dono da farmácia, era sempre o dono da oficina, era o dono da quitanda, é o dono do material de construção, da agropecuária, não sei se eu já tinha falado. Enfim, é a que tinha o salão de beleza. O restante que era peão, agricultor, peão de fábrica, assalariado, faxineira, não sei o que, era nós. Era a classe mais baixa. Ah, pergunta, faz uma reflexão pra ti, né. Tu nunca viu, geralmente, a tua quebrada. Quem é que estudava, geralmente, em escola particular? Quando estuda, tudo bem, nem todo filho de comerciante estuda em escola particular, mas os que tinha, quem era, né. Geralmente, a gente era muito amiguinho ali da molecada, mas o filho do dono do tal coisa, a gente não tinha muito acesso, porque ele frequentava escola de particular. Ele não ia pra escola conosco, não voltava conosco, volta e meia, olhava, se cumprimentava e dizia que vai vir ao Poi Boyzinho, que vai vir ao Mauricinho, que vai vir dar uma conversadinha ou outra, mas eles meio que não se misturam com a gente. Era o filho do dono da oficina, matéria de construção, né. Geralmente, não há, mesmo quando o filho não estudava em escola particular, mas ele não estava na mesma quebrada que a nossa. Tinha as melhores festas de dia das crianças, tinha as melhores festas de aniversário, as melhores roupinhas, usavam uma marquinha, porque quem dava essa condição era o empreendedorismo, era o mérito dos caras, né. O cara tinha uma farmácia, depois o filho dele ia ficando mocinho, daqui a pouco, quando o filho tinha condição de fazer uma faculdade, fazia farmácia, ia trabalhar na farmácia do pai e depois abria a sua própria farmácia. O dono do mercado, o filho dele, ou vira gerente do mercado, ou abre o mercado em outro ponto, né. O filho do dono do mercado depois abre uma revenda de carro, porque o pai dele já tinha negócio, né. Quem é que não conhece esse ecossistema? Principalmente, pode ser, tu pode morar em São Paulo, mas nem toda São Paulo é a Faria Lima, né. São Paulo é composto por bairros, localidades, e cada bairro de São Paulo é uma cidade de tamanho da minha, né. Então, nessas cidades, a tua rua, né. O dono do bar, o dono do boteco é o cara que construiu o mercadinho, o mercadinho foi aumentando, construiu para o lado, construiu para cima, compra o terreno do lado, amplia o mercado, faz um depósito, constrói a casa em cima, já é uma casa melhor, né. Ele pode até ser considerado até um pobre, entre aspas, mas ele é o melhor da tua quebrada. Ele é o melhor da rua, ele tem o melhor carro, volta e meia ele dá uma viajada com a família, trabalha demais, geralmente esses pessoal trabalham demais, horários, estão lá no caixa do mercado, estão lá com os filhos conferindo, estão lá com os filhos no escritório, mas onde é que eu quero chegar? Que realmente, cara, se tem alguma coisa que pode tirar a gente da merda, mudar o nosso destino em relação ao que a gente cresceu, em relação aos nossos pais, é empreender. Dificilmente a gente vai conseguir mudar a nossa vida trabalhando de CMT, tá? O pai já vai lá, tá? Trabalhando de CMT, dificilmente a gente vai mudar de vida trabalhando para patrão, difícil a gente vai melhorar de vida buscando simplesmente só promoções no trabalho. Tu vai ter um teto, tu vai ter um limite. Então, desde criança eu aprendi isso, que o empreendedorismo transforma, eu demorei muito para começar, até farei um vídeo sobre isso, só sobre esse assunto de o tempo que eu levei para empreender. Mas eu sempre admirei isso, entendeu? Tu vai ali na praia, aquelas praias mais afastadas, aquelas praias muito longe, onde não pega sinal de celular, pouca gente vai para lá, que são praias mais isoladas, tem lá um bairro com poucas casas, casinhas mais simples e tal, mas tem um mercadinho e a casa melhor é do dono do mercado, não é? Às vezes os filhos não moram lá, fazem faculdade às vezes numa federal, porque o pai mantém, né? A kitnet do filho, o pai pagou um cursinho para o filho fazer. Então, cara, eu acho assim, ó, nem todo mundo vai ter o melhor cenário para empreender, mas tem um ditado que diz, né? Que a necessidade é amiga da criatividade. Tu tem que identificar um problema e tentar resolver e monetizar essa resolução, né? Tu identificar uma falta, uma necessidade, uma carência na tua quebrada, na tua região, um trabalho associado a uma predisposição que tu tem, associado a uma habilidade que tu tenha, a chance de dar certo é grande. Procura não fazer... O que que tu já tá me rondando aqui, Isabel, tá? Eu já vou ligar a TV pra você, tô no meio de um vídeo, dá um oi. Tá, dá um oi pro pessoal aqui, então. Aí, ó, é por elas que a gente corre atrás, ó, por elas e por ele, ó. Tá, dá um oi pro pessoal. Tá, agora vai lá que o pai... Já vou ligar a sua TV. Dô, rica. Ela pega no meu pé porque ela assiste um desenho que tem um rico e tem um pobre. Às vezes eu peguei e disse, olha, não gosto disso, que as patricinhas tem as pobrinhas e tal. E ela começou, ai, pai, eu quero um sapato de rico. Ai, eu quero não sei o que de rico. Ai, assim, opa, cortei esse desenho. Proibir ela de ver. Cada vez que eu vejo que o YouTube recomenda, eu vou aí e corto. Agora, pra me provocar, ela fala, rica. Ela sabe que eu brigo com ela. Que é uma das coisas também que eu tava comentando no vídeo que passou sobre teto, expectativas, né? Uma criança dessa vê um monte de patricinha lá com colar, com unhas, não sei o quê. Então, automaticamente pode ser que isso dê problema depois. Eu não quero que ela seja assim. Mas voltando com isso, cara. Então, a única chance, quem é que tem? É, o filho que tem um pai que empreende, que tem uma oficina, na chance, depois de tu pegar aquela oficina, tu raipar, tu colocar o teu plano de negócio, teu pai tem aquela oficininha de bairro que arruma o carro da vizinhança, depois tu assume a oficina do teu pai, tu cresce naquele ambiente de empreendedorismo, de negócio próprio, depois daquele filho que não é tanto mecânico, ele não tem aquela pré-disposição pra trabalhar na oficina em si, ele pode pegar o administrativo, tomar conta, ou a filha, o filho que é mecânico, toma a frente do negócio, eles modernizam. Quem é que nunca viu filhos que melhoram o negócio dos pais, né? O pai fica mais de lado. O pai quase que vira um encarregado, um gerente, fica meio de lado, ganha o salário dele. E os filhos tomam conta do bom sentido, dão aquela repaginada, dão aquela cara de oficina moderna, botam aquelas leds, né? Fazem vídeos, fazem Instagram e pá, e pá. Pô, que orgulho! Qual é o maior orgulho pra um pai ver o filho continuar o teu negócio? Queria eu um dia, quem sabe, se o Heitor conseguisse, tivesse essa vocação, quisesse continuar com a Sabegs, assumir a van, comprar mais um carro, fazer tudo aquilo que eu tive vontade de fazer lá atrás e nunca fiz, né? Pô, queria orgulho melhor pra mim. Mas essa é a oportunidade que dará o empreendedorismo. Tem tempo de empreender ainda. Eu não sei qual é a idade que tu tens, né? O YouTube diz que é acima de 35, a não sei o quê, ou de 30, a não sei o quê. Mas tem homens, tem mulheres, tem gente de outro país. Mas pergunta, faz essa reflexão. Tô mentindo ou tô falando a verdade? Independente de onde tu mora, os melhorzinhos sempre são aqueles que resolvem empreender. Então não te apega a dizer, ah, que vai vir o pai dele, a não sei o quê, aquilo ali é porque o avô dele já tinha negócio, ele só assumiu. Ah, que vai vir o pai dele já era grangeiro, o pai dele tinha trator, o pai dele tinha roça, a não sei o quê. Mas teve que ter o primeiro, né? Porque o pai dele um dia, o avô dele resolveu arriscar. E quem sabe tu não seja o primeiro, né? E eu sou o primeiro que arriscou fazer alguma coisa da minha família, né? Minha família sempre foi trabalhadora, meu avô sempre foi de sítio, a minha mãe sempre trabalhou como merendeira, escola pública municipal, trabalhou bastante ainda, minha mãe antes disso ainda ela fazia, trabalhava em padaria de mercado. Então eu cresci com isso. E um belo dia eu resolvi, ah, vou trabalhar por conta. Já tentei abrir essa conveniência aqui, ficou um ano, patinou, não estava me agradando nem financeiramente, nem psicologicamente, fechei e encerrei. Mas quem garante que daqui a pouco eu não tente outro negócio também, né? Depois que a gente tirou o acrisinho, depois que a gente tirou a trava de segurança, do empreendedorismo, o cara vai embora. A gente continua pé no chão, continua minimalista, continua querendo menos é mais, mas a hora que aparecer alguma coisa que realmente, pô, vale a pena investir nisso aí, não preciso de muito investimento, um 10 mil, um 12 mil, um 7 mil eu consigo, vamos tentar, entendeu? E se perder esse valor também não é nada que vai me deixar muito mais pobre do que eu sou hoje. Então vale a pena, então investimento para mim é isso. E para mim não existe investimento maior do que empreender. Gasta energia, gasta esse tempo, abre um comércio, abuga uma salinha, caso tu não tenha uma salinha, tu possa, se o teu terreno for numa rua movimentada, faz uma salinha, já faz com, pode fazer em parceria com teu pai, já faz com uma fundação já para fazer uma casa em cima, nem que demore 20 anos para te construir em cima, tu é novo, mas já deixa com uma fundação para construir em cima e depois com a sala ou abugada ou com o teu negócio próprio, vai pagando a construção da parte de cima. Enfim, gente, tem muitas possibilidades, não dá para a gente se prender em cima do coitadismo, do salário mínimo, do 6 por 1, não dá para a gente só ficar em cima disso. Tudo isso que eu falo é verdade e justamente por isso, o salário está tão parado, está tão escassado, está tão congelado, o salário está tão defasado que eu repito, a única forma que a gente tem de melhorar a nossa vida, de mudar o curso da nossa vida é atrás do empreendedorismo. Agora eu faço um desafio, pensa no teu bairro, pensa na tua quebrada, dá uma voltinha nele, dá uma circulada e responda. Quem são as melhores pessoas da tua rua, financeiramente falando? Quem é que está com a vida mais resolvida? É o dono da papelaria, da lojinha de utilidades, é o da pecuária, é o do mercado, do material de construção, o da oficina mecânica, o da funilaria, o da elétrica, o instalador de ar-condicionado, o cara que tem uma oficina de máquina, não quer dizer que eles estão ricos, mas eu tenho certeza que na tua rua, na tua quebradinha, se tem alguém que ainda tem uma condição mais confortável, uma projeção melhor de futuro, são essa galera aí. Concorda comigo? Comenta aqui embaixo. Não concorda? Comenta aqui embaixo a mesma coisa, cara, fica à vontade, inscreva-se no canal, tem vídeo, dois vídeos por dia, tem sessão de membros também, por 299, tu pode ser um membro. E caso tu queira trabalhar com frete, com van, com furgão, como eu trabalho aí, eu tenho um grupo de watts para isso, o telefone está aqui embaixo no primeiro comentário fixado, tá? Tem um valor também para entrar no grupo, tá? Não é de graça, que é para manter o nível. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, um forte abraço, casca de baú já está incomodando. Quando ela começa a ficar assim, incomodar, eu tenho que parar, senão ela vai ficar aqui até, até eu ir a resolver o problema dela de televisão. Gente, vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!